E a Thelminha ganhou o BBB20, contrariou enquetes parciais, tudo, tem muita gente suspeitando de manipulação, vamos ver se tem embasamento a essas teorias aqui, então antes de tudo já se inscreve aí no canal, não se esqueça também toque o sininho das notificações, vamos chegar aí a 250 mil inscritos, essa é a meta e já deixa seu like aí, roda a vinheta! E logo no começo eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, você acha que a Thelminha mereceu ganhar o BBB ou você acha que ela não mereceu? Se você acha que ela mereceu, comente sim aí nos comentários e se você acha que ela não mereceu, comente não, se você quiser citar o motivo também, sinta-se à vontade no vídeo que vem, o de amanhã, eu vou mostrar essa percentual dessa enquete aí para vocês. E ontem eu fui alvo de zoeira aí, todo mundo veio aqui no vídeo falar que eu errei, isso e aquilo, tudo bem eu aceito a zoeira, mas lá no meu Instagram até cheguei a comentar lá, falei que a Thelminha estava recebendo uma grande chuva de votos, mas você não me segue no Insta né, tenho certeza, então já segue lá, arroba a marca e alvo oficial, que lá eu sempre posto as notícias atualizadas. E o engajamento da Thelminha nesse final foi muito grande, isso porque diversas torcidas se juntaram para fazer ela campeã por uma questão de luta social até mesmo, então até famosos, até a Bruna Marquezine, velho, que estava apoiando a Manu muito, estava fazendo mutirão para ela ganhar e tal, ela postou que seria justo, que seria importante se a Thelminha ganhasse, e aí o pessoal começou a dedicar votos para a Thelminha e não teve jeito, ela ganhou com 44%, se eu não me engano. E claro, gostando ou não da Thelma, tem que parabenizar ela, ela ganhou o BBB20, que foi uma edição histórica, que teve diversos protagonistas e ela conseguiu se sobressair, sendo a campeã. Os que fortaleceram muito a Thelma nessa resa final também, foram os mesmos que abraçaram a luta ali do Babu, e tinha muita gente também contra as fadas sensatas, e quem não queria nem Manu, nem Rafa, como campeãs, acabou escolhendo a Thelminha, por isso que ela juntou ali todas as torcidas, basicamente. E a grande teoria da conspiração nesse momento, é que a final teria sido manipulada, isso porque a enquete da UOL, aliás, a falecida enquete da UOL, né, porque não acerta mais nada, mostrava que a Rafa ia ganhar, que a Manu ia ficar ali em terceiro, pelo menos isso a enquete acertou, né, que a Manu ia ficar em terceiro, e isso foi uma grande surpresa para todo mundo, e também todas as parciais da internet, poucas mostravam a Thelma como campeã, pouquíssimas mostravam que ela seria a grande vencedora, e essas pouquíssimas acabaram se consagrando, inclusive, porque aconteceu realmente. E vocês sabem que quando tem que falar de suspeita de manipulação, quando tem que falar de algo errado, eu falo mesmo aqui, eu não poupo ninguém, porém, quando não tem que falar, eu também não falo. Ou seja, a verdade tem que ser dita, tem diferença entre o que você quer ouvir, e entre a verdade. E nesse caso, eu não vi nenhuma suspeita de manipulação nessa final. Eu acredito que a votação realmente tenha sido justa, porém, tem muita gente criando teorias, e aí, se você acha que foi manipulado, comente o porquê. Porque eu não vi nada assim que pudesse dizer que foi manipulado, eu acredito realmente que a votação foi correta. E olha, que eu já disse diversas vezes aqui no canal, sobre suspeitas de manipulação aí, sobre algumas polêmicas que envolveram a produção nesse Big Brother Brasil. Uma grande suspeita que surgiu foi em torno de uma fala do Thiago Leifert. Depois dele ter anunciado ali a Manu Gavassi em terceiro lugar, ele chamou a Rafa e a Thelma lá pra fora, para anunciar a grande campeã. E aconteceu o quê? Quando ele disse, vou chamar a grande campeã, vou chamar, eu quero falar direto com a vencedora, ele citou somente o nome da Thelma. Olhando nos olhos da campeã. Então vou chamar Thelma aqui pra fora também, E assim, eu já queria deixar claro o seguinte, mesmo se o Thiago Leifert tivesse dito, vou chamar a Thelma aqui, seria um erro dele, e não uma suspeita de manipulação. Porque naquele momento, ele já saberia quem seria a vencedora do programa. Então poderia ser um erro dele. Mas nada que comprovasse algo fora do normal, porque às vezes ele poderia ter se confundido e chamado a campeã já, por causa da emoção ali do momento. Ele até chorou, então ele estava extremamente emocionado. Porém, analisando esse vídeo corretamente, e vendo o Thiago Leifert falando, nós analisamos que nem de um erro dele se tratava. Na verdade, ele falou, vou chamar a Rafa e a Thelma. Porém, o microfone falhou. E isso nós podemos ver nesse ângulo aqui. Então vou chamar Thelma aqui pra fora também. Vou chamar Thelma aqui pra fora. Então assim, aqui no canal a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Não vamos criar a teoria da conspiração por besteira. Por enquanto, eu não vi nenhuma prova de que poderia ter sido manipulado. É claro, eu estou falando, se você acha que tem alguma, você manda aí. Mas eu acredito que não. E claro, não pode tirar o mérito da Thelma. Ela ganhou o mesmo programa. E vamos para a última notícia aqui. Meus amigos, a UOL, né? Que ainda continua sendo conceituada. Tem muita gente aí que falou, ah, a enquete da UOL não serve mais pra nada. Mas serve sim, é uma enquete que sempre mostrou o que se retratava no programa. Porém, nessa edição, deu uma mudada total. Eu acho que por causa dos fã-clubes. Mas ainda assim, nós temos que considerar a enquete da UOL. E eles fizeram uma brincadeira interessante lá no site deles. Eles postaram quem o público gostaria de ver na próxima edição da Fazenda desse Big Brother Brasil. E adivinha só quem foi o mais votado. Felipe Prior. Felipe Prior ali liderou com os 29%. A Fai veio em segundo. E o Pyong ficou em terceiro. O público quer ver quem causou treta. E é interessante, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a possibilidade da próxima Fazenda ter participantes desse Big Brother Brasil. Eu vou citar até quais têm interesse de participar da Fazenda. Então fiquem ligados aí que amanhã tem vídeo muito interessante. Vou revelar aí quem pode ser do elenco da próxima Fazenda. Vocês vão gostar. Então clica no gostei. e não se esqueça de se inscrever no canal. Toque no sininho das notificações. E também me segue lá no Insta arroba Marqueável Oficial. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e por ter assistido. E falou!